De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não Mas o teu jeito de olhar, a fala mansa, meio rouca Foi me deixando quase louco, já não podia mais pensar Eu me dei todo pra você De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar de novo te encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não E meio louco de amor Lembro teu corpo no espelho E vem o cheiro de amor Eu te sinto tão presente Volte logo, meu amor De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar De repente fico rindo à toa sem saber porquê E vem a vontade de sonhar